Pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se você ainda não apertou o botãozinho do like aí, não esqueça de deixar também o seu comentário, o que vocês acharam dessa aula aí do Nicolas. Fazendeiros da Bahia se organizam contra Abril Vermelho, do MST. Rapaz, por que esse povo não vai caçar um servíssimo? Para que ficar querendo se apossar das coisas dos outros? Ainda bem que os fazendeiros abriram o olho e eles estão unidos contra esse povo e não sabendo eles, na maioria das vezes, são massa de manobra. Simplesmente isso. Só que é um povo sem muita informação ou sem as informações verdadeiras da vida até, da regra, das leis da vida. Não é nem leis do governo agora. É a lei da vida. Você não pode tomar algo que já tem dono, algo que já é de alguém. Isso não existe. Você tem que trabalhar. Quando você não recebe uma herança, você tem que trabalhar, estudar, economizar, trabalhar enquanto muita gente dorme, estudar enquanto muita gente está festejando, para que um dia você possa, não é ainda uma certeza, né? Um dia você possa conseguir alcançar um tipo de sucesso financeiro em sua vida, né? Não chegar na terra de alguém que trabalhou, que lutou, que batalhou, que batalha até os dias de hoje. Chegar lá na manha, na maciota e falar, olha, essa terra aqui não é mais sua, agora ela é nossa. E o mais engraçado é que antes, o pessoal igual está nessa foto aí, a pé e tal, né? Hoje, só Hilux, meus amigos. É Hilux, é só carrão, é touro, é creta, é dust, eles não andam com carro baixo não, é só carro alto. Como que eles conseguem isso, né? Isso que me empuca a cabeça. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.